Ai meu coração que não entende o compasso do meu pensamento. E o pensamento se protege, e o coração se entrega inteiro, sem razão. E o pensamento foge dela, o coração a busca, aflito. E o corpo todo sai tremendo, mas sagrado e ferido do conflito. E o pensamento foge dela, o coração a busca, aflito. E o corpo todo sai tremendo, mas sagrado e ferido do conflito. E o pensamento foge dela, o coração a busca, aflito.